No Google Earth, você pode ver partes renderizadas do solo oceânico, mas muito dele ainda está borrado, então renderizado. Segue uma compilação. Montanha 01 tem 1.2 km de queda do topo à base, ou 3.900 pés, e a linha amarela é uma linha de referência com 100 km. Montanha 02 tem 1.8 km de queda, ou 5.900 pés, na marcação dos pinos amarelos. Montanha 03 tem 3.9 km de queda, ou 12.700 pés. Montanha 04 tem 4.7 km de queda, ou 15.000 pés. Montanha 05 tem 4.7 km de queda, ou 15.000 pés. Montanha 06 tem 2.1 km de queda, ou 6.800 pés. Montanha 07, 4.4 km de queda, ou 14.400 pés. Nós temos mais vídeo e Google Print sobre Montanha 07 em nosso site. Veja também o papel 13. Montanha 08, 2.5 km de queda, ou 8.200 pés. Conecta América do Sul à África. Montanha 09, 2.5 km de queda, ou 8.200 pés. Montanha 09, 2.5 km de queda, ou 8.200 pés. Montanha 10, 1.1 km de queda, ou 3.600 pés. Montanha 11, 2.5 km de queda, ou 6.500 pés. Montanha Z, 4.1 km de queda, ou 13.400 pés. Montanha 10, 5.5 km de queda, ou 7.200 pés. Montanha 10, 2.5 km de queda, ou 6.700 pés. Montanha 10, 9.000 pés. Para ver igual a nós com o Google Earth neste vídeo, por favor desliga a superfície da água no menu em visualizar e ajuste suas configurações de preferências para visualização em 3D, ampliar elevação, valor 1. Obrigado por assistir. Por favor, deixe seu like e se inscreva.